Fala, torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Nome de jogador, ex-Flamengo. É ligado ao Corinthians e comentarista relata negociações em andamento? O meio campista pertence ao Real Madrid e tem contrato com o clube espanhol até meados de 2026? Confira! O Corinthians se prepara para a temporada 2024. O Corinthians tem novo presidente e planos ambiciosos para o ano de 2024. Com Augusto Melo já no cargo desde 2 de janeiro, o Timão está muito atuante nos bastidores do Mundo da Bola. Na cerimônia de posse do novo presidente, o Corinthians anunciou as contratações do lateral-esquerdo Diego Palacios, do meia Raniel e do meia Rodrigo Garro. Foram os primeiros reforços de gestão. Além do trio, o Timão também oficializou a contratação do zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos e Flamengo, que estava no Real Valladolid, da Espanha, time que pertence a Ronaldo Fenômeno. Ainda a situação de Félix Torres, também zagueiro, que jogou no Santos Laguna, do México. O zagueiro já está no Brasil e após alguns detalhes burocráticos foi anunciado pelo Timão. Corinthians de olho no mercado da bola. Outra peça que o Corinthians sonhava em ter no elenco é Gabigol, o jogador que o presidente Augusto Melo mais queria no mercado da bola. No entanto, as negociações não progrediram conforme o esperado. Falando no jogador do Flamengo, há rumores de que o Corinthians teria interesse na contratação de Renier, revelado pelo clube carioca e que atualmente joga no Frozinone, da Itália. O burburinho veio de informações de Veloso, comentarista do programa Os Donos da Bola, da Rede Bandeirantes. O ex-jogador afirmou que o Timão está negociando com um meio campista brasileiro de 20 anos que está na Europa. Com as características apresentadas por Veloso, o Corinthians considerou que Renier seria uma possibilidade, dada a falta de sucesso no velho continente desde que foi negociado com o Real Madrid em 2020. Não é a primeira vez que Corinthians e Renier são ligados um ao outro. No meio do ano passado, quando ainda estava no Girona, da Espanha, a situação do meio atacante foi consultada pelo Coringão, mas sem avanço. Em meio às especulações no ano passado, Renier acertou com o clube italiano e falou sobre seus planos para o futuro. O brasileiro sonha em retornar ao Real Madrid, com quem tem contrato até junho de 2026. Ele foi campeão da Libertadores de 2019 e se destacou rapidamente, assim logo sendo negociado com o Real por 30 milhões de euros. E aí, fiel torcedor, você acha que Renier é uma boa contratação para o Corinthians em 2024? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade! E aí, se inscreva no canal!